Lutando pra ter sucesso Fortalecer minha família Vivemos muito regresso Nós teve a vida sofrida Sem pai e mãe do mundão Minha vida ficou foda Eu vivendo em depressão Descontava tudo em droga Sem pai e mãe do mundão Minha vida ficou foda Eu vivendo em depressão Descontava tudo em droga Vivendo consciente, os pensamentos eu mudei Mas fui cabeça fraca no passado várias vezes E por ser maluquinho, muitas vezes me compliquei Quase virei detento e fui trancado no xadrez Mudei a minha mente, então juízo criei Confesso que não tinha no tempo que eu trafiquei Muita necessidade que um dia até me fez Caí na armadilha, seu satanás me fez Cansadão de ver só os outros no lazer Fui atrás do segredo pra me entender Eu corre dessa grande poder viver Eu arrisquei a ponte até de morrer Cansadão de ver só os outros no lazer Fui atrás do segredo pra me entender Eu corre dessa grande poder viver Eu arrisquei a ponte até de morrer Lutando pra ter sucesso Fortalecer minha família Vivemos muito regresso Nós tivemos a vida sofrida Sem pai e mãe no mundão Minha vida ficou foda Eu vivendo em depressão Descontava tudo em droga Tem pai e mãe no mundão Minha vida ficou foda, eu vivendo em depressão Descontava tudo em droga Lutando pra ter sucesso, fortalecer minha família Vivemos muito regresso, nós tivemos a vida sofrida Sem pai e mãe do mundão, minha vida ficou foda